Essa é uma história de um garoto que vivia bajulando uma garota com segundas intenções Dei bandeira, ficando a noite inteira a te bajular Servindo de garçom pra você Ouvi teus papos, tuas histórias todas loucas Sorrindo, em todas elas concordei com você Tomei três copos de cerveja na mesa com tuas amigas chatas Falando mal de quem fez mal pra você Fiz tudo isso pra tentar te convencer que eu te quero tanto Essa noite eu quero a tua atenção pra mim Que bom ter você aqui, baby Pode entrar, fica a vontade que eu vou buscar algo pra nós dois É, avancei pro sinal, você me disse que não Se eu tô sem graça eu fico gago pra tentar me explicar Mamá, 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 você não pode querer que eu fique a noite inteira de bobeira sem tentar algo mais A gente sabe bem como é que se faz Primeiro a gente beija e beber, depois vem mais Dei bandeira, ficando a noite inteira a te bajular Servindo de garçom pra você Ouvi teus papos, tuas histórias todas loucas Sorrindo, em todas elas concordei com você Tomei três copos de cerveja na mesa com tuas amigas chatas Falando mal de quem fez mal pra você Fiz tudo isso pra tentar te convencer que eu te quero tanto Essa noite eu quero a tua atenção pra mim Mas que bom ter você aqui, baby Pode entrar, fica à vontade que eu vou buscar algo pra nós dois É, avancei pro sinal, você me disse que não Se eu tô sem graça eu fico gago pra tentar me explicar Mamá, mamá, você não pode querer que eu fique a noite inteira de bobeira sem tentar algo mais A gente sabe bem como é que se faz Primeiro a gente beija e beber, depois vem mais Que bom ter você aqui, baby Pode entrar, fica à vontade que eu vou buscar algo pra nós dois É, avancei pro sinal, você me disse que não Se eu tô sem graça eu fico gago pra tentar me explicar Mamá, mamá, você não pode querer que eu fique a noite inteira de bobeira sem tentar algo mais A gente sabe bem como é que se faz Primeiro a gente beija e beber, depois vem mais Mamá, mamá, você não pode querer que eu fique a noite inteira de bobeira sem tentar algo mais A gente sabe bem como é que se faz A gente sabe bem como é que se faz Primeiro a gente beija e beber, depois vem mais No, 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 no A CIDADE NO BRASIL